Puta que pariu, olha que mina gostosa Puta que pariu, olha que mina gostosa Vou trombar com ela no baile da plataforma Vou trombar com ela no baile da plataforma Puta que pariu, olha que mina gostosa Puta que pariu, olha que mina gostosa Vou trombar com ela no baile da plataforma Vou trombar com ela no baile da plataforma Já é três da madrugada Já é três da madrugada Vou comer a pátia até cinco da manhã Vou comer a cara até cinco da manhã Vou comer a pátia até cinco da manhã Vou comer a pátia até cinco da manhã Essa aqui uma green face vai pra todas as novinha Becarim, 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 becarim be Com scène, becarim e cheque Puta que pariu, olha que mina gostosa Puta que pariu, olha que mina gostosa Vou trombar com ela no baile da plataforma Puta que pariu, olha que mina gostosa Vou trombar com ela no baile da plataforma Vou trombar com ela no baile da plataforma Já é três da madrugada Hoje é três da madrugada Vou comer a pátia até cinco da manhã Vou comer a Carla até cinco da manhã Vou comer a pátia até cinco da manhã Vou comer a pátia até cinco da manhã Essa aqui uma green face vai pra todas as novinha Fantanime, Fantanime, Santanim, Fantanime Santanim, Santanim, emxerém ó Kikarimi, Kikarimi, enxerém ó Fantanime, monta demais Isso é bom, bica nem bica nem me cheque Isso é bom, bica nem bica nem me cheque É o carazinho elite, tá? Eita não, filha da puta E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?